Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Jogando sozinho ou com o seu time, o Jogando sozinho ou com o seu time, o Jogando sozinho ou com o seu time. Jogando sozinho ou com ele. Jogando sozinho ou com eles que estão juntos. Ai, caralho, que engraçado, velho. 50 cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciados. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Venha fazer parte do Happenot Server neste dia 19 de agosto. Um novo conceito de Global Custom na versão mais atualizada do Tibia, com Wheel of Destiny, Sanguine Quest e muito mais. Benefícios exclusivos para VIPs. Temos multiprotocolo garantindo a versão 13.20, OTC e Android. Crie sua conta agora e garanta 3 dias de VIP grátis. Veja para trás antes de me pôr tudo. Vem para trás. É, eu não sei. Vem para trás. e tudo vai procurando é chura que otário mano a propôs baguete tudo procurando é chura a bora Brasil aqui ai a minha Deus foi uma mãe eu não acredito que eu fiz isso cara não me diga Não é possível que eu vou morrer, mano. Acabar o Bichari, não. Acabar a task. Eu tenho que aguentar, velho. Bravo. Valeu, Ribas. Obrigado, irmão. Valeu pelo sul, valeu pela moral, valeu pela parceria. Muito obrigado por estar somando. Um beijo, neném. Receba... Ai, agora eu morri, agora eu morri. Morri! Não! Sem Protect Amuleto não dá, velho. Sem Protect Amuleto não dá, mano. Não, cara! Merda! O cara saca um cento e... Passa um cento e sessenta e nove de ML, né? Meu ML vai subir agora? Passa com mais quatro total. Upei o ML, hein, galera. Upamos. Cento e trinta e um de ML no meio da hunt. Aú! Aí, turma, ó. Cento e trinta e um de ML. Aí, ama. Dale. Liga. Yaú. Ó, vocês viram? Meu, bisbata é diferente ali, ó. Que porra foi essa, velho? Não sei. Ah, eu perdi metade da live, né, mano? Caralho. Caralho. Suapei, Deus. Meu Deus, suapei, droga. E aí, Notch, você tinha dado aí mais cedo? Eu osquei. Eu não lembro se eu respondi. Bora descer pra balneário lá, porra. Você perdeu o gift, não perdeu, Tarim? Eu vi Jesus! Morri. Nossa Senhora! Agora! Acho que eu não perdi, não. É um amigo. A primeira vez que matou, dropou. Eu acho que é meio sorte, tá ligado? Sei lá. Eu faltei. Eu faltei. Eu faltei. Tamo junto. Valeu. Mano leite. Mano leite. Life leite. Mano leite. Life leite. Crítico. Eu vou deixar te atacando aqui, bebê. Oxi. Tá dando um erro no Imbuimente. Erro no Imbuimente? Aí, professor. Aham. Au erró corrente. On error corrente. Raux elibuimente. E between... Opa. Dropzada, molecote. Cash! Pega! Opa! Focou o Circlet. Focou o Circlet. Nice. Qual o nome do CK? E aí, bandido? O nome do MK é Bugado Tank Wall. Acho que é Bugado Tank Wall, mano. Fala, Orivaldo! Bugado Tank Wall, bandido. Porra, tomei o banco por causa do nome, mano. Mas eu sabia que a mulher que ia tomar banho. Tomar do cu, mano. Calma aí. Fala, Orivaldo! Bandido! Nem que fala, mano. Porra, vou reportar o meu nick bandido. Porque me fodei, me beija, caralho. Tá indo no sentido fogo. Morreu! Que cara tosco, velho! Olha esse cara, mano! Cara burro, mano. Mas já... Vim 15 segundos, mano. Aí, esses são os jogadores de Jadebra? Essas merda? São jogadores de Jadebra? Cara, na moral mesmo, essas bostas que jogam Jadebra que vão dominar o servidor assim, mano... Não vai, não. Não vai, não. Eu sabia o nome do pai dele, que eu dei lá. Eu dei de Santo Paulo, do Pedro Soares Filho. E ela é Santa Helena Gregg Soares. Na noite de hoje, eu encontrei que se chamará Mariana Gregg Soares. Sabe que eu sempre percebo que o doido fica mais feliz quando a mulher coloca o sobrenome do que quando ela fala que sim. Muito bem, Felipe e Mariana. Agora também, de acordo com o artigo que eu tenho que saber que sim, que ele pode conseguir. E também, de acordo com a vontade que vocês acabam de manifestar e se assumirem, eu, outro de mesa de paz, apresento para ele, o sem claro, casados. Tiba Blackjack. Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tiba coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tiba blackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.